Se você ligar o computador, mas em vez dessa tela, cair nessa tela aqui, e agora? Puts, pegou o vírus e apagou o Windows e ferrou tudo. Não, calma, essa é a tela da BIOS da sua placa-mãe e ela é responsável por inicializar o seu computador. Mas às vezes uma configuração errada pode fazer com que ele trave antes mesmo de inicializar o Windows. Quer saber mais? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Vou mandar um salve aqui para o Thiago, ele que deu a ideia de fazer um vídeo sobre BIOS. Se você também tem uma ideia de conteúdo bacana para eu trazer aqui para o canal, deixa aí nos comentários. E eu planejei esse vídeo para ele ser meio que uma sequência de passos. Se o meu PC não estivesse dando boot corretamente, essa é a sequência de testes que eu faria para tentar resolver o problema. Esse vídeo está bem completo e eu acho que vai ajudar bastante vocês. A dica que eu deixo logo no começo, altera uma configuração de cada vez. Porque se você fizer várias alterações ao mesmo tempo, você não vai saber o que está dando certo e o que está dando errado. E mais para o final do vídeo, eu dou algumas dicas sobre otimização de configuração da BIOS e também falar um pouquinho sobre atualização da BIOS. Para quem não sabe, BIOS significa Basic Input Output System. É um sistema que vem gravado num chipzinho aí na sua placa-mãe e ele é a primeira coisa que acorda quando você vai lá e liga o seu computador. Assim que ele acorda, ele vai lá e faz uma varredura para ver quantos HDs você tem encaixado, quanto de memória RAM você tem, se tem algum processador gráfico. Essa verificação tem o nome de POST. Power on Self Test. E aqui a gente já consegue identificar se tem algum problema. Certeza que você já viu o POST, só que você não sabia o que era. Muito rápido, né? Não deu nem para ver. Pois é, em computador mais atual, é um processo tão rápido que ele praticamente não aparece na tela. Mas olha para esse print aqui de um sistema mais antigo. Dá para ver aqui o POST, checando cada componente aqui. Identificou que tem um processador Pentium 4, 256 MB de memória RAM, um HD da MaxTor e um drive de CD da ASUS. Se der algum problema durante o POST, tem duas formas ali bem fáceis de você identificar o que pode ser. A primeira forma é só olhar a mensagem da tela. Olha esse exemplo aqui. O usuário tentou ligar o computador, mas o boot falhou. Ele tinha um HD instalado, mas quando ele abriu o menu da BIOS, estava mostrando que não tinha. Isso pode ser um mau contato, ou um cabo solto. E no pior dos casos, pode significar que esse HD foi para o saco. E a segunda forma é com o BIP Code. Aquela sequência de buzininha lá que toca quando você liga o computador. Esse aqui é o meu NES. Ele é um computador que eu uso como um servidor de arquivos. E a placa-mãe dele já tem essa buzininha pré-instalada. Alguns modelos de placa-mãe vêm com ela separada e você instala se você quiser. E esse aqui é o BIP Code de quando ele inicializa corretamente. Agora, olha o que acontece quando eu retiro a placa de vídeo e ligo o PC novamente. Preste atenção no som. Repara que ele fez um barulho diferente? Isso acontece porque esse processador não tem placa gráfica integrada. Repara no painel traseiro aqui da placa-mãe que ela não tem nenhuma saída de vídeo. Ou seja, se não tiver uma placa de vídeo, ele não vai ter nenhum dispositivo para gerar a imagem e transmitir ali para o monitor. Essa sequência de 5 BIPs para esse modelo de placa-mãe especificamente é justamente para alertar sobre isso. Oh, não tem nenhum dispositivo aqui para transmitir imagem. Se fosse um outro erro ali, por exemplo, um mau contato na memória RAM, o BIP Code seria outro. Então, se o seu PC travou logo no comecinho do boot, dá uma olhada na tela para ver as mensagens de erro e presta atenção no BIP Code e procura o significado dele na internet. Só que você precisa pesquisar especificamente o BIP Code do modelo da sua placa-mãe. Porque cada fabricante pode implementar a BIP Code com significado diferente. E você reparou que por enquanto a gente nem mexeu na configuração da BIOS, né? Isso é porque uma boa parte dos problemas que a gente pode identificar durante o post tem a ver com o hardware. Alguma peça ali mal encaixada, um mau contato ou até mesmo algum componente que pifou. Beleza, Todd, o meu não aparece nenhuma mensagem de erro ali durante o post, a bozeninha não fica fazendo uns barulhos estranhos. Só que mesmo assim não está completando o boot. Agora sim, vamos ver se tem alguma configuração errada na sua BIOS. E só abrindo um parênteses aqui, BIOS já é um sistema ultrapassado. Essa daqui é a tela de uma BIOS. Ela não tem gráficos avançados, somente texto. Ela é mais lenta para inicializar o computador. E tem limitações. Por exemplo, não dá conta de um HD com uma partição maior do que 2TB. Qualquer computador razoavelmente novo, ele trabalha com UEFI. Unified Extensible Firmware Interface. E essa é a cara de um UEFI. Ele tem uma interface gráfica mais bonita. Dá até para usar o mouse para navegar. É bem mais rápido para inicializar o sistema. E ela dá conta de HDs com mais de 9 bilhões de TB. E a gente está muito longe de chegar nisso. O que acontece é que até as fabricantes de placa-mãe, elas não fazem questão de distinguir entre BIOS e UEFI. Então nesse vídeo aqui, eu vou usar o termo BIOS para tudo. O importante é saber que ambos são sistemas para inicializar o seu computador. E é lá que você vai precisar alterar as configurações. Outro ponto de atenção aqui é que a BIOS de cada fabricante, ele tem um layout ali diferente. Então o que eu vou mostrar aqui na minha placa-mãe, não vai estar exatamente igual aí no menu da sua. Você vai precisar dar uma fuçada aí. Então vamos lá. Uma configuração que pode estar dando problema no boot, tem a ver com a segurança ou incompatibilidade com a versão do seu sistema operacional. Então faz o seguinte teste. Logo que você ligar o computador aí, fica pressionando a tecla Delete ou F2 ou F10. Geralmente é uma dessas teclas ali para você conseguir acessar o menu da BIOS. E se você estiver usando o Windows 7 ou uma versão mais antiga ou alguma distribuição de Linux, procura e desabilita a opção de Secure Boot. Vai lá em Salvar e Reiniciar. Isso aqui é importante para evitar um tipo de ataque chamado de Root Kit. Mas isso aqui só é compatível com a versão do Windows 8 ou mais atual. E se ele não deu certo, vai lá no menu de novo e procura pela opção de Storage Boot Option ou Boot Option, alguma coisa assim. Se tiver como UEFI, altera para Legacy ou BIOS. Vai lá em Salvar e Reiniciar novamente. Então se for um problema relacionado à incompatibilidade entre BIOS, particionamento do HD e versão do sistema operacional, essas duas configurações aqui devem resolver. Agora, se você tem mais de um HD ou SSD instalados no mesmo computador, digamos que você foi lá, comprou um PC novinho e pegou lá o HD do seu computador antigo para reaproveitar. E aí depois que você instalou esse HD no seu computador, é que começou a dar pau? Aqui pode ser simplesmente questão de configurar a prioridade de boot. Vai lá e procura por Boot Order ou Boot Priority. Você vai encontrar todos os tipos de armazenamento que você tem nesse computador. Todo HD, SSD, pendrive, drive de CD ou até drive de disquete, se você tiver aí. Altera essa configuração aqui para deixar somente o seu disco com o sistema operacional principal. E no meu caso aqui é esse SSD. Depois você pode até desabilitar essas outras opções aqui. Vai lá na opção de salvar e resetar. Aí pronto. Durante o Boot, ele só vai enxergar aquele dispositivo que você escolheu para inicializar o sistema. E a última coisa que pode estar interferindo no Boot é uma bateria fraca. Você reparou que toda a placa mãe tem uma bateria? Pois é, o chip da BIOS, ele vem gravado numa memória flash e a BIOS continua lá mesmo sem ter energia nenhuma. Mas sem ter energia, a BIOS perde as configurações e o mais importante, ele reseta o relógio do sistema. Parece bobeira, mas o relógio do sistema ele é super importante. Se ele tiver bugado ali, você não consegue nem conectar na internet. E não conseguir dar o Boot é só um dos sintomas de bateria fraca. Pode acontecer ali de você ligar o PC e ele não reconhecer o teclado e mouse ou até sumir drivers de coisas aleatórias ali. Então se você entrou na BIOS e viu que o horário do sistema está estranho, está atrasado ou voltou para um ano diferente, isso é um sinal bem claro que você precisa trocar essa bateria. É uma dessas aqui, CR2032. Mas na dúvida, é só você tirar aí a bateria da sua placa mãe e verificar o modelo aí que está escrito nela. E aqui já fica uma outra dica. Se por acaso você fez várias alterações ali, nem lembro o que mudou e está dando pau, é só você retirar a bateria ali e esperar um minutinho que a BIOS vai resetar para a configuração de fábrica. E boa, se chegaram até aqui, eu espero que pelo menos tenham resolvido esse problema do Boot e já estejam ali na tela do seu sistema operacional. Mas digamos que o computador ligou direitinho, você está lá no Windows, só que ainda tem alguma coisa estranha. Ou tem alguma porta USB que não está funcionando, ou você liga o cabo de rede e ele não dá nem sinal. O que acontece é que a maioria dessas portas ali na parte de trás da placa mãe, você consegue ativar ou desativar na BIOS. Então dá uma fuçada ali no menu da BIOS para ver se não tem algum recurso desativado ali. Se for o caso, é só habilitar e o problema é resolvido. Uma última configuração importantíssima é sobre a memória RAM, principalmente se você tem um processador Ryzen da AMD. Para quem não sabe, investir em um kit de memória com uma frequência mais alta ajuda bastante no desempenho desse tipo de processador. E mesmo se você foi lá, investiu e pagou mais caro em um kit de memória lá de 3.200 MHz. Se você não ativar o perfil de overclock da memória, ela vai rodar na sua frequência base, que no caso da memória DDR4 é de 2.133 ou 2.400 MHz só. Então ali na BIOS, procura ali por XMP, Extreme Memory Profile, ou por DOCP, Direct Overclocking Profile. E é só ativar aí na BIOS. Automaticamente, ele vai detectar a frequência do seu kit de memória e você já consegue aproveitar o máximo de desempenho dela. E para finalizar, vamos falar de atualização de BIOS. Quando a gente fala do seu sistema operacional, do Windows, do seu PC ou do seu celular aí, eu recomendo baixar e instalar sempre que tiver uma atualização. Além de segurança contra vírus, esses updates, eles instalam versões atualizadas dos seus drivers, fazem correção de bugs e ajudam a manter o seu computador funcionando corretamente. Agora, quando se trata de atualização da BIOS, aí a história é diferente. Eu só recomendo você atualizar a BIOS se você tiver um bom motivo para isso. Por exemplo, se você comprou uma placa-mãe com chipset B450, ele vem preparado para receber processadores da série 3000 da AMD já de fábrica. Agora você pode fazer um upgrade e trocar esse processador por um novo da série 5000. O socket da placa-mãe é compatível, mas você precisa de uma BIOS mais atualizada para que ele funcione corretamente. Aí, beleza, vale a pena fazer a atualização da BIOS. Eu digo isso porque tem um certo risco em atualizar a BIOS no computador. Se, por exemplo, durante o processo ali de reescrever a BIOS, cair a energia da sua casa e o PC desligar, já era. Eu não comentei que a BIOS é a primeira coisa que acorda ali quando você liga o computador? Então, se a BIOS for corrompida, o seu PC não vai dar nem sinal de vida. Mas não precisa ter medo. É questão de tomar alguns certos cuidados. Primeiro, vê as instruções certinho do seu modelo de placa-mãe lá no site da fabricante e se certifica de baixar a versão correta da BIOS que você precisa. Em um notebook tem menos risco ali porque ele tem a bateria já, mas em um PC o ideal é que você tenha um no-break, que nada mais é do que uma bateria. Ele parece com aqueles estabilizadores ali que a gente usava antigamente. Eu vou deixar alguns modelos de no-break aqui na descrição do vídeo. São links afiliados e toda compra que você fizer lá, você ajuda o canal e sem pagar nada mais por isso. Dá uma conferida lá. E se você tem dúvidas sobre compatibilidade entre chipset e processador, dá uma conferida nesse vídeo aqui que eu explico em detalhes tudo que você precisa saber sobre o assunto. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha te ajudado a resolver todos os seus problemas aí com a BIOS. E se curtir o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreve aí no canal para mais Tectoids. Todo episódio começando a transformar curiosos e entusiastas.